Se quiser me achar, falar comigo à tarde, depois da aula, é só me acionar. Muito bem, muito bem. Estávamos falando de licitação. Não entendi? O que tem as ONGs? Isto, aí é que está o problema. A nossa colega Juliana está perguntando se as ONGs, as para-estatais, OS, OSCIP, companhia, se elas são obrigadas a licitar? Primeiro, elas fazem parte da administração? Não. Mas recebem dinheiros públicos? Sim. Então, vamos entender que, como regra, o gasto que eu faço com aquele dinheiro público tem que ter finalidade pública. E uma das finalidades públicas é dar igual oportunidade a todos. E isto eu faço através da licitação. Então, em tese, não que façam. Em tese, no uso do dinheiro público, elas têm que listar. Em tese. Em tese. Mas isso é tudo super controvertido, super discutido. Porque elas são pessoas da iniciativa privada. Então, teriam contratações como qualquer empresa privada. O que se questiona é, se eu vou aplicar o dinheiro público, eu tenho que ser de forma pública. Conforme a administração pública. Ela não pode usar o dinheiro como bem-vender. Seria, por isto, a razão de o poder público fomentar, fazer o financiamento da atividade delas. Para que, com aquele dinheiro, elas apliquem na atividade pública. Estávamos falando de modalidades e modalidades pregão. Pregão, vimos que é modalidade cabível para aquisição, não venda, de bens e serviços comuns. Bens e serviços comuns definidos ali no parágrafo primeiro da lei. Perdão. No parágrafo único do artigo primeiro da lei do pregão. Estes bens e serviços comuns constam de uma lista em um determinado decreto. Decreto 3.555. Lista esta meramente exemplificativa. Então, não perca seu tempo lendo o decreto. A não ser que ele venha expresso na prova. Decreto 3.555. E não vem. Pregão, o que nós mais sabemos do pregão? Tipo de licitação do pregão. Antes de falar qual o tipo de licitação do pregão, vamos entender o que é o pregão? Porque eu tenho esta caneta e quero vender esta caneta. E vou anunciar a vocês, vou ofertar a vocês. Quero vender minha caneta por 10 reais. E vocês querem comprar? Só que eu tenho que escolher um. Regra, eu vou vender para quem? Para quem paga mais. Então, sempre temos a ideia de que quando alguém vende alguma coisa, este alguém quer a maior oferta, o maior lance. Isto é característico de um negócio chamado leilão. Leilão. Bem coisa de filme, de novela. Vou leiloar, quem dá mais? É o famoso quem dá mais. Leilão, modalidade um pouco mais ousada. Mas a modalidade tímida, retraída, arrecatada, é o pregão, que é para quem dá menos. Porque no pregão, ao invés de vender e ganhar dinheiro, eu vou comprar o que é seu. E se eu vou comprar o que é seu, eu vou querer pagar menos. Então, vamos concluir que para efeitos práticos, pregão é o leilão às avessas, reverso, inverso. Enquanto que no leilão eu vendo para ganhar mais, no pregão eu adquiro para pagar menos. Com base nisto, aqui eu posso dizer para vocês, com muita tranquilidade, que o critério de julgamento da modalidade pregão, o tipo de licitação da modalidade pregão é, e sempre será, o menor preço. O tipo de licitação é o menor preço. O pregão sempre adotará como critério de julgamento o menor preço. Sempre. Isto está no artigo 4º da lei do pregão. O pregão é caracterizado, é caracterizado pela inversão de fases. Bom, conforme nós falamos há pouco tempo, uma licitação padrão, que é a licitação concorrência, ela tem aquela sequência de fases já discutida, em que temos aqui licitação normal. Padrão, instrumento convocatório, recebimento de propostas, análise de documentos, habilitação, julgamento e respectiva classificação, homologação e adjudicação. Isto é o que nós encontramos em uma licitação normal. A licitação na modalidade pregão, ou seja, o procedimento do pregão, ele tem um quê de diferente. Porque o procedimento do pregão começa da mesma maneira, com a publicação do instrumento convocatório, que é o edital. Edital anunciado, as empresas, em certo prazo, entregam suas propostas, só que aqui começa a aparecer diferença. Pensando assim, rapidamente, não se preocupa com o procedimento, entender o procedimento aqui agora, que não é a minha ideia, não. Mas, a administração pública anunciou que quer comprar determinada coisa, e estipulou um preço de 10 mil reais. A administração pública colocou este preço no edital. As empresas vão entregar os seus envelopes. Empresa A ofertou no envelope 10.500. Empresa B mandou no envelope 12.000 reais. Empresa C mandou no envelope 11.000 reais. Empresa D colocou no envelope 10.270. Empresa E colocou no envelope 10.700 reais. A administração abriu os envelopes e, em primeiro momento, ela pegou o valor base e buscou. Das empresas, qual foi a que ofertou o menor preço? Empresa D. Então, da empresa D, eu quero considerar competidoras todas aquelas que tiverem dentro deste valor até 10% para cima. A empresa E entra. Entra. Empresa C entra. Empresa B entra. Empresa A entra. Pronto. Eu dei uma primeira peneirada. Agora, o que a administração faz? Vamos pensar no pregão eletrônico que é pela internet. As empresas começam a dar lances em determinado tempo, lances sucessivos, até chegar no menor preço ao final do tempo. E a vencedora, por acaso, foi a empresa C. O que foi feito em primeiro lugar? Eu analisei documento? Não. Primeiro eu escolhi a empresa vencedora. Primeiro eu fiz o julgamento. A administração pública, a administração pública, em primeiro lugar, faz o julgamento e a respectiva classificação. E só desta primeira colocada é que ela vai analisar documento. A habilitação vem depois, porque a habilitação é só do vencedor. Olha a diferença. Numa licitação normal, eu vou analisar documento de todas as empresas. Para depois analisar as propostas de todas aquelas habilitadas. No pregão, não. No pregão, primeiro eu chego a um vencedor, em termos de proposta comercial, para então analisar documento só de um. é uma modalidade muito mais ágil, muito mais célebre. Julgado, habilitado, vamos para as fases seguintes. Tudo vale para o pregão, seja lá presencial ou eletrônico. Aí depois a nossa lei vai fazer uma segunda inversão de fases. Abra, não é para entender, só para saber, porque a questão vai falar assim, qual é a modalidade caracterizada pela inversão de fases? Letra C, pregão. É assim que vem na prova. Abram, por favor, o artigo 4º, inciso... Tem 20 aí? 21? Tem tanto inciso assim? Da lei do pregão. É, eu estou falando do pregão. Tem. O que é que fala no inciso 21? Artigo 4º, inciso 21. 4º. Não tem artigo 21 na lei. Artigo 4º, inciso 21. Decididos os recursos, a administração fará a adjudicação ao vencedor. Inciso 21. Inciso 22. Olha o que a lei te deu a entender no artigo 4º, inciso 21 e 22. Decididos os recursos, será adjudicada a licitação. Assim falou a lei. Vem o inciso seguinte, a licitação será homologada ao adjudicatário. Ou seja, já ocorreu a adjudicação, eu já tenho um adjudicatário, então eu homologo. O que a lei nos mostra? Uma segunda inversão. No pregão, primeiro vem a adjudicação e depois a homologação. Artigo 4º, incisos 21 e 22. Maria, você de novo. Qual é a modalidade de licitação caracterizada pela inversão de fases? Pregão. Letra? D. Muito bem. É isto. Tem como errar? Não. Tem como errar? Como é que é? Tem um artigo que fala? Ah, não, está no artigo 4º também, lá nos incisos. Veja para mim, por favor. É porque o artigo 4º, ele traz vários incisos. Você viu que nós fomos ao 21 e 22? Deve ser ali por volta do 8º ou 10º. Ele traz o procedimento inteiro. O pregão basicamente é isto, tá? Por favor, basicamente isto. Letra C. Concurso. Concurso, modalidade de licitação, entrando na nossa lei 8666, artigo 22, parágrafo 4º. 22, parágrafo 4º da lei de licitações e contratos. E vai dizer nossa lei algo assim. Concurso é a modalidade de licitação cabível para a escolha de um trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a estipulação de um prêmio ou o pagamento de uma remuneração em dinheiro ao vencedor. Nós temos, então, o concurso modalidade de licitação exatamente isto. Definição da própria lei. É a modalidade cabível para escolha de um trabalho. Trabalho técnico, científico ou artístico mediante prêmio. O prêmio pode ser um bem material ou pode ser dinheiro. escolha de trabalho. Em razão disto, podemos dizer que concurso, modalidade de licitação, tem caráter de competição? Tem. A licitação é competição. Segue o princípio da isonomia? Segue, porque dá igual oportunidade para todos. Segue o princípio da impessoalidade? Segue, porque também não pode dar preferência para certas pessoas. E o concurso público que você faz por aí, TRE, INSS, TRT, TRF, é uma competição? Atende a isonomia? Atende a impessoalidade? É público? É concurso? Logo, o concurso para o TRE é uma modalidade de licitação. afirmativa absurdamente errada. Porque você não é um trabalho. Escolha de um trabalho. Ah, mas eu sou uma obra de arte feita pelos meus pais. Pois é. Então, você tem problemas muito sérios. Você não é um trabalho. o vencedor da licitação do concurso ganha um prêmio e, ó, vai embora. O máximo que vai acontecer é a divulgação da sua imagem, do seu nome. Mas você não vira servidor. Quando você faz concurso para o TRE, você entra para o quadro permanente de pessoal. Passa a ficar lá até não querer mais. ou até a morte. Então, por favor, concurso modalidade de licitação, artigo 22, parágrafo 4º da lei de licitações, é diferente do concurso previsto no artigo 37, inciso 2º da Constituição. Ótimo. Dedução Óbvia. E a prova vai ser bem direta. No caso de escolha blá 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 blá, modalidade cabiva é letra E, concurso. Pense aqui num exemplo bem prático. O TRE de Minas solta um edital anunciando uma competição chamada concurso. Concurso de monografias. Vocês vão apresentar monografias falando sobre a lei da ficha limpa e o princípio da irretroatividade benéfica. Sei lá, inventei um tema. No prazo tal você entrega o trabalho, regras da BNT, premiação. Primeiro lugar, um carro popular. Segundo lugar, uma coletânea de livros sobre direito eleitoral. terceiro lugar, 500 reais. Está aí. Isso é uma modalidade de concurso. Só que você é uma pessoa diferenciada. Você não é qualquer estudioso, qualquer aluno que só vem à aula, fica largado em sala de aula, esparramado na cadeira, rindo, conversando, de papo, fazendo cara feia, e chega em casa, não lembra nem onde fica guardado o material. Não. Você é uma pessoa zelosa, que todo dia lê o seu material, compra livros para aplicação do material, para complemento da informação. E você tem que saber o que está escondido na nossa lei. E vamos lá ao artigo 13, parágrafo 1º da lei. Meus caros exemplos de alunos dedicados, eficientes. artigo 3º, parágrafo 1º, por isso que eu estou pobre, por quê? De tanto gastar dinheiro, pensem que concurso público é um investimento, a preparação é um investimento. Você está gastando 100, 200, 300, 400, 500 por mês? O negócio volta para o resto da vida. Para o resto da vida. André, só que está apertado, está apertado agora, depois, você vai comer só presunto parma. Vai deixar de comer a presuntada. Só presunto parma. Vai deixar de ir a toque especial, Tomás Rabelo, comprar suas bolsas, pulseiras, e vai a Vila Vitine, Vitor Hugo, Louis Vuitton, Prada, muda completamente. Vai largar aquele seu marido inútil que te abandona e vai encontrar, de fato, até por um processo de licitação, se você quiser, a melhor proposta. Enfim, ganhando bem, todo mundo vai te procurar. Isto é a Vila. Então, temos aqui, olha que interessante fala o artigo 13, parágrafo 1º. O artigo 13 é o que fala dos serviços. 13, 13, 10 mais 3, 13. 13 de dia, 13. Diz o artigo 13 algo assim, quando não for possível, quando não for caso, quando não couber a inexigibilidade de licitação, eu quero a caneta amarela agora na lei, preferencialmente. Não exclusivamente. É para marcar só o que eu falei. Não é passar a caneta amarela na lei toda, não. É porque se você passar a caneta amarela na lei inteira, o que está destacado? É a mesma coisa que não marca nada, né? Passei a caneta amarela no artigo inteiro. Aí eu vou lendo os artigos e vou marcando tudo, está tudo amarelo. Ou seja, você tem uma legislação amarelada. Pois bem, legislação amarelada é só aquelas que tem diante de 88. Ficou brava. Toma cuidado para não cair da cadeira. Aí diz a nossa lei, preferencialmente no caso de contratação de um prestador de serviço, quando não couber a inexigibilidade, que é uma contratação sem licitação, que nós vamos ver no artigo 25, inciso 2, preferencialmente adotar-se-á a modalidade concurso. Esta questão apareceu no concurso da FEMIG de 2006, realizado pela Fundep. Uma questão que pegou todo mundo de surpresa porque você só estuda o artigo 22. E de fato, ele é o artigo campeão, o artigo que tem que ser sabido. Qualquer aluno faixa preta sabe o artigo 22. Mas você é uma pessoa faixa preta de segundo grau. Conhece o artigo 13 parágrafo 1º para mais um, uma aplicação da modalidade de concurso. Então, por favor, leia e marque só o que eu falei. Quando não couber a inexigibilidade, depois eu explico o que é, quando não couber a inexigibilidade, concurso será adotado exclusivamente pela administração pública para contratação de um prestador de serviço. Errado. Não é exclusivamente, é preferencialmente. 13, parágrafo 1º. Inexigibilidade. Inexigibilidade. Licitação modalidade de concurso. Letra D. Leilão. Lei Lão. Artigo 22, parágrafo 5º da nossa Lei de Licitações e Contratos. Leilão. Leilão é a modalidade de licitação para quaisquer interessados, lendo o artigo comigo. tem que ler o artigo. Leilão é a modalidade de licitação para quaisquer interessados, para venda, para venda, para alienação. eu vou perguntar para você mais uma vez, o que que é uma alienação? Transferência de domínio, com bala mesmo. Transferência. Deem uma olhada, por favor. Vamos dar uma folheada rapidinha. Vocês já estão nessa mecânica de mudar e voltar nas páginas? artigo 6º inciso 4º da lei. Artigo 6º inciso 4º. A alienação é transferência de domínio, ou seja, eu vou alienar um bem meu, eu passo para a propriedade de outrem, transferir para outro, aquilo que está no meu domínio, passo para o domínio de outro, alienei, eu posso alienar vendendo, recebendo dinheiro em troca, posso alienar trocando, fazendo uma permuta, o meu bem foi alienado, posso alienar doando, empregando para você e você sorrindo para mim, posso alienar compensando uma dívida, te entrego a caneta que vale 800 reais, eu te devo mil, agora passo a dever só 200, fiz uma dação em pagamento, enfim, alienar é transferir para outro. É possível eu comprar alguma coisa pelo leilão? Eu sou administração pública pelo amor de Deus, né? É possível que a administração compre alguma coisa pelo leilão? nem pensar, porque se é só para alienações, venda, venda, alienação, não vem nada para cá. Combinado? Ótimo. Leilão é para venda de bens mó, 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 vez. Cuidado para o i não aparecer aqui. se esse i aparece e você não percebe, só vai ver no dia seguinte no gabarito e errei. Então, bens móveis inservíveis. Bens móveis inservíveis. Bens móveis daqueles que não são dos seres vivos? Não. Sem utilidade, sem serventia. A administração tem o seu auditório. e o seu auditório tem já as cadeiras com grau de conforto tendendo a zero, a maciez tende a zero, você já está todo ali trumbicado. O que que faz a administração pública no seu auditório? Pega o que não presta, o que não serve mais e vende pelo leilão e vai adquirir depois cadeiras novas. Está aqui, venda de algo que não serve mais. Leilão também é cabível para venda de produtos legalmente. Venda de produtos legalmente apreendidos legalmente apreendidos ou penhorados. Legalmente apreendidos ou penhorados. Eu vou simplesmente pedir para que você na palavra penhorados coloque aspas porque a lei fala bens produtos penhorados mas tecnicamente está errado. A prova vem assim não tem jeito se um dia você estudar na faculdade direito pode ser que eles venham a explicar o que seja isto. as provas ignoram o erro do legislador e o legislador não se deu ao trabalho apesar de todas as críticas de mudar para bens empenhados. Logo ficou lá bens produtos legalmente apreendidos ou penhorados. Imaginem o caso a Denise ela é auditora fiscal da Receita Federal do Brasil Denise auditora fiscal da Receita Denise trabalha no aeroporto na parte aduaneira ou seja o pessoal está voltando de fora passando vindo do free shop com aquelas caixas de presentes uma maravilha e a Denise fica só ali as pessoas passam por aquele negócio com a luzinha e a Denise com o controle remoto na mão é igual banco a porta só trava quando o segurança aperta o botão que não trava por causa de metal isso não existe então a Denise apertou por favor deixa eu ver o que tem na sua mala isso é cheio de mala é uma loucura aí a Denise vai chegar e vai falar assim deixa eu ver a sua mala a pessoa não não deixo não mas eu quero ver a sua mala não não deixo eu sou auditora fiscal da Receita Federal do Brasil eu tenho porte de arma deixa eu ver a sua mala e a pessoa vai ter que deixar abre por favor não não vou abrir aí você pega o estilete abriu a mala o que que você encontrou dentro Denise pelo menos uns trinta pares de tênis importado trinta pares de Nike Shocks aquele modelo que não existe no Brasil interessante trinta pares números dezenove vinte e dois vinte e cinco vinte e sete trinta e dois trinta e oito quarenta e três cinquenta e um sessenta e três tênis das mais variadas cores que isso comércio não tudo meu ah é tudo seu uso pessoal tem problema de inchaço nos pés tem problema de filariose e mais se foi tudo para uso você saiu daqui para lá ficou dois dias trinta pares você é uma pessoa realmente diferenciada por favor cadê a taxa de importação cadê o pagamento das tarifas odaneiras ah não não sei o que o auditor fiscal vai aprender a mercadoria nos termos da lei e o que que ele faz o que que a Denise como auditora fiscal vai fazer com trinta pares de tênis sem contar com os netbooks com os notebooks com os iphone com os ipads chegaram até ipads sete que nem existem o que que você vai fazer apreendendo tudo auditora fiscal repartir entre os colegas fiscais e policiais ou entregar para a administração para aquela venda pelo leilão entregar para a administração para aquela venda pelo leilão aqui está o nosso exemplo prático a modalidade licitação cabível para a venda de produtos legalmente aprendidos ou penhorados é letra B leilão assim vem na sua prova nossa André é só assim só assim e por o que que iam perguntando fala fala ah se na hora você pagar aí sim mas primeiro você vai tentar entrar fraudando a receita o que que você faz usualmente quando vem de fora com tênis tira a etiqueta dá uma esfregadinha no chão como se tivesse pisado na rua e pronto ou chegar com ele no pé tudo bem mas vem ganhando a bolsa como se tivesse usado né perfume tira da caixa alienação 80 perfumes coisa de mulher né vem com 80 perfumes na mala só pra ela uma loucura um monte de creme Victoria's Secret é a maior moambeira que tem é tudo mesmo ela é a maior cremosa se encosta nela escorrega mais do que leilão é cabível também para alienação de não me façam rir por favor vocês estão rindo me induzem ao riso alienação de bens agora com cuidado e móveis pra você não confundir os móveis com os imóveis onde estão móveis aqui onde estão imóveis aqui e aí eu vou fazer uma pergunta pra você que está lendo a lei porque se você não está lendo a lei comigo agora você não vai passar em concurso nenhum é uma chaga que eu estou imputando a você que não lê a lei em sala de aula em tempo real porque muita 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 ou muito relaxamento e o curso é caro né pra ficar relaxado enfim para alienação de bens imóveis você está lendo a lei a modalidade de licitação cabível é o leilão certo ou errado segunda forma é certo ou errado não tem letra B não para alienação de bens imóveis a modalidade de licitação cabível é o leilão então a resposta é errado então a resposta é certo lendo a lei quem acha que está certo para alienação de bens imóveis a modalidade é o leilão quem acha que está certo lendo a maldita da lei se é o leilão é outra coisa não o é elimina o outro então não é o leilão não é pode ser estava errado a afirmativa por que está errado porque a lei vai falar que leilão é cabível para alienação de bens imóveis observado o artigo 19 inciso 3 naquelas condições observado o 19 inciso terceiro da lei vamos fazer uma reflexão sobre isto andré isso é difícil não difícil é ficar sem dinheiro não dá para aprender como não dá para você aprendeu a falar não sabia falar olha aqui comigo eu tenho a primeira situação alienação de bens imóveis eu tenho uma segunda situação chamada alienação de bens imóveis no meu primeiro caso eu vou alienar vou vender vou transferir um bem imóvel meu no meu segundo caso agora lendo 19 inciso 3 eu vou alienar um bem imóvel que chegou para mim oriundo decorrente de uma dação em pagamento ou oriundo decorrente de um procedimento judicial reparem que a história é diferente estou falando que eu vou alienar um bem imóvel meu estou falando que eu vou alienar um bem imóvel que veio para mim por estas formas como a discussão é com base no 19 inciso 3 terceiro eu pergunto para você que está lendo a lei 8666 de 93 para alienação de bens imóveis decorrente de uma dação em pagamento a modalidade de licitação cabível olha que eu fiz o complemento para a alienação de bens imóveis decorrente de uma dação em pagamento a modalidade de licitação cabível é o leilão esta é a minha afirmativa certo ou errado certo ou errado lendo a lei lendo a lei errado 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 porque a lei fala que pode ser a concorrência ou o leilão se eu falar que é o leilão é porque não é outra não não tem regra o usual é o leilão o usual é o leilão então nós temos aqui dupla possibilidade alternatividade concorrência e a lei também não dá benefício de ordem ou seja pode ser usada qualquer uma não tem regra ou leilão concorrência ou leilão então olhem as afirmativas que eu vou trazer para vocês oi para alienação de que ah se você for olhar o 17 inciso primeiro é concorrência se for olhar o 17 inciso segundo não é a concorrência por isso que eu falei alienação de que para alienação questões de prova lendo comigo para alienação de bens imóveis decorrente de dação em pagamento a modalidade de licitação é a concorrência errado para alienação de bens imóveis decorrente de dação em pagamento a modalidade é o leilão errado para alienação de bens imóveis decorrente de dação em pagamento a modalidade pode ser a concorrência certo para alienação de bens imóveis decorrente de dação em pagamento a modalidade pode ser o leilão certo para alienação de bens imóveis decorrente de dação em pagamento a modalidade pode ser concorrência ou leilão para alienação de bens imóveis decorrente de dação em pagamento a modalidade de licitação deve ser concorrência ou leilão mudei do pode ser para o deve ser mas eu coloquei os dois certo certo o que eu não posso é excluir deve ser a concorrência não deve ser o leilão não deve ser um dos dois boa então cuidado cuidado se houver o complemento não será a nem será b poderá ser um ou outro mas respondendo aquela minha primeira pergunta para alienação de bens imóveis a modalidade de licitação cabível é concorrência porque isto aqui está lá no artigo 23 parágrafo terceiro da lei que você vai ler agora comigo combinado com artigo 17 inciso primeiro da lei só administração pública olha o que fala 23 parágrafo terceiro a concorrência 23 parágrafo terceiro a concorrência é modalidade de licitação cabível para quaisquer interessados no caso de aquisição de bens imóveis alienação de bens imóveis ali fazem uma ressalva para o 19 terceiro concessão de direito real de uso e licitação internacional qualquer que seja o valor ponto o restante não me interessa agora porque aí abriu espaço para tomada de presos e convites então eu quero que você perceba que se não mencionarem uma origem diferente dos bens imóveis eu vou presumir que os bens imóveis são meus da administração que está alienando logo cabe é a modalidade de concorrência não cabe modalidade leilão só será cogitável o leilão se aquele bem imóvel chegar oriundo de uma dação em pagamento ou de um procedimento judicial artigo 22 parágrafo 5º combinado com artigo 19 inciso 3º guardem este desenho aqui tatuem este desenho no seu coração no coração de leilão está tudo resolvido sim ou não não ouvi mesmo que você não tenha força responda não não está resolvido porque o concurso público é para pessoas diferenciadas e aqueles que sabem o que está na regra básica que todos sabem não passem concurso público já ouviram falar naquela historinha aqui nunca ande pelo caminho traçado pois ele te conduz somente até onde os outros foram pois é passa a diferença e dê uma olhada no artigo fora do 22 que é o 17 parágrafo 6º que eu só estou ensinando para vocês porque vocês são pessoas maravilhosas merecedoras e o 17 é o artigo reparem o artigo 17 inteiro ele está em um capítulo chamado da alienação é o capítulo da alienação está com sono? e diz a lei para a venda de bens móveis para a venda de bens móveis se estes bens móveis forem até 650 mil reais eu tenho um procedimento se estes imóveis forem vendidos acima de 650 mil reais eu tenho outra resposta e eu quero que vocês lendo o 17 sexto me deem as respostas Vanessa Maíra Oi tudo bem prazer André tudo jóia para a venda de bens móveis até 650 mil reais que é o valor que está aí conforme o inciso o artigo 23 a modalidade cabível é poderá ser o leilão e quando você lê poderá ser o leilão significa o que? não é só o leilão então quando for até 650 mil poderá ser o leilão mas vocês são pessoas diferenciadas e já perceberam lembram lá da introdução a licitação as modalidades que eu fiz um resumo colocando todas as sete e dizendo que consulta cabe pra isto papapá 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 vocês tem condições de me dizer qual é a outra modalidade que cabe cabe consulta não que é pra aquisições eu estou tratando de venda cabe pregão não porque eu estou tratando de venda e não de aquisições cabe concurso não porque eu não estou escolhendo trabalho eu estou vendendo fora cabe tomada de preços ou convite ah André nós não falamos ainda sobre isto sim mas tomada de preços ou convite vocês sabem que cabem pra três casos quais? compras obras e serviços tem venda? não as únicas as únicas as únicas modalidades que cabem para alienações para vendas leilão ou concorrência nossa André o negócio é tão lógico assim extremamente leilão ou concorrência a lei fala poderá ser o leilão não será o leilão se poderá ser o leilão poderá ser outra coisa e com mais lógica tem aula de raciocínio lógico no curso não tem? tem com mais lógica ainda eu quero a resposta para a venda de bens móveis acima de 650 mil não poderá ser o leilão? não porque o leilão poderá ser até 650 mil se aqui não pode ser o leilão só pode ser concorrência maravilha vocês são brilhantes guardem isto por favor guardem isto por favor aquele resumo do quadradinho é violento, né? ele é bacana vou pensar letra E letra E de que? concorrência concorrência artigo 22 parágrafo 1º da lei artigo 22 parágrafo 1º o que que nós precisamos saber da concorrência? o artigo em primeiro lugar será que ainda tem café? o artigo em primeiro lugar ainda tem está gelado tudo bem é que beberam o meu café sobrou só o gelado e quando eu penso na concorrência eu vou pensar que a concorrência ao lado de outras duas modalidades quais? tomada de preço e convite ela vai variar de acordo com o valor logo concorrência é a modalidade para os maiores valores concorrência é a modalidade para os maiores valores levando em consideração aquele confronto das três modalidades para maiores valores concorrência é uma modalidade mais complexa mais detalhada em que o procedimento é mais rebuscado é mais cheio de detalhes requintes então vamos dizer que é a modalidade mais complexa se ela envolve maiores valores regra eu tenho que dar uma amplitude maior para que de fato eu receba propostas interessantes é a modalidade mais ampla para maiores valores mais complexa mais ampla agora lá no 22 primeiro para quaisquer interessados para quaisquer interessados eu tenho aqui na concorrência um negócio chamado princípio da universalidade concorrência para maiores valores mais complexa mais ampla para quaisquer interessados de novo lendo o 22 parágrafo primeiro concorrência é a modalidade que possui uma fase de habilitação preliminar lendo o artigo 22 parágrafo primeiro é a modalidade que possui fase de habilitação preliminar ou seja é a única que tem isto expresso na lei se o examinador mencionar a modalidade que tem isso é que preliminar letra é concorrência e a concorrência ela é cabível em algumas aplicações e aqui eu vou citar para vocês algumas aplicações da concorrência algumas hipóteses de concorrência que nós temos por aí e a primeira informação que você pode me dar acerca de cabimento de concorrência quando eu utilizarei este procedimento vem lá do artigo 23 parágrafo terceiro a concorrência é cabível naqueles quatro casos do artigo 23 parágrafo terceiro a concorrência é cabível no caso de aquisição de bem imóvel oi está muito pequeno é que tem mais uns 10 ainda para colocar aqui não dá não não então vamos mudar de lugar concorrência é cabível para a aquisição de bem imóvel você está lendo o artigo 23 parágrafo terceiro concorrência também é cabível para alienação de bens imóveis concorrência também é cabível para concessão de direito real de uso concessão de direito real de uso concorrência também é cabível para uma licitação internacional qualquer que seja o valor fora destes três casos que nós temos no artigo 23 parágrafo terceiro posso ainda ilustrar dizendo que concorrência é cabível para obras serviços e compras aquela ideia do 23 caput em razão do valor concorrência concorrência também é cabível para concorrência alguma sugestão não concorrência também é cabível para concessões de serviços públicos para que eu contrate uma concessionária de serviço público para que a União contrate a Oi ela fez uma licitação ela vai fazer uma licitação na modalidade de concorrência do artigo 17 então aqui eu estou no artigo segundo de outra lei segundo inciso segundo da lei 8987 de 95 lei que você não vai estudar agora então basta saber para contratações de concessionários de serviço público o procedimento listatório cabível é o da concorrência concorrência também é cabível para contratações pelo sistema de registro de preços contratações contratações pelo sistema de registro de preços artigo 15 por favor vamos lá artigo 15 é o artigo das compras parágrafo parágrafo segundo ou terceiro inciso primeiro da nossa lei da nossa lei contratações pelo sistema rejuízo de preço vamos pensar a grosso modo a administração vai comprar várias coisas ao mesmo tempo e aqueles fornecedores vão entregando para a administração de acordo com a necessidade dela os fornecedores estocam o material os produtos regra geral perecíveis lá no seu próprio depósito e entregam para a administração quando ela necessitar com o preço reajustado seria esta sistemática aqui você vai pegar e coloca assim ver artigo 11 da lei 10.520 de 2002 e é para ver agora o artigo 11 da lei do pregão e o que você está lendo lá Juliana é sinal de que contratações pelo sistema de rejuízo de preço podem também ser feitas pelo pregão que é mais simplificada na verdade eu vou dizer ainda para você que concorrência cabe para contratações para o regime de execução empreitada integral regime de execução empreitada integral informação que você vai encontrar de forma indireta no artigo 21 parágrafo segundo inciso primeiro da nossa lei empreitada 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 e ainda vou colocar nossa tem tanta coisa assim tem vai ganhar muito dinheiro agora ainda vou colocar que a concorrência ela cabe para venda de bens móveis venda de bens móveis aquela lá do artigo 17 parágrafo 6 da nossa lei que falamos tranquilo tranquilo tranquilíssimo é só guardar isso daí que se ele perguntar se cabe a concorrência certo concorrência é cabível nestes casos ponto nossa André muita coisa para guardar o que você acha das competências concorrentes da união e dos bens da união e das competências comuns e dos princípios condicionais sensíveis isso é barbada barbada ah hoje só para lembrar postei no face dicas de direito constitucional dicas de direito ambiental óbvio para quem vai estudar direito ambiental e dicas de direito penal por favor vejam lá principalmente a de constitucional que é o caso de vocês número 8 que número 8 que ainda tem tomada de preço e convite F tomada de preços tomada de preços artigo 22 parágrafo segundo da lei se nós estamos levando em consideração três modalidades que variam em razão do valor eu vou ter uma que é para maiores valores uma para valores intermediários outra para menores concorrência tomada de preço convite logo tomada de preços é para valores intermediários intermediários eu tirei isso da onde lá do artigo 23 da lei e vocês vão ver daqui a pouco a tabela de valores a tomada de preços ela cabe para quais objetos e obras excelente cabe para obras serviços e compras cabe para quem pode participar aí leitura do 22 parágrafo segundo quem participa a administração pública publicou o edital de uma licitação modalidade tomada de preços quero contratar alguém para fazer uma obra e o procedimento que eu vou utilizar é o da tomada de preços neste caso quem pode se inscrever a lei ela é um pouco mais rigorosa e aqui ela vem falar num tal de cadastro em um tal de cadastrado podem participar os cadastrados quem são os cadastrados são aqueles que um dia se cadastraram como assim André com sua empresa foi a administração pública sabendo que um dia pode ser aberta uma licitação para contratar algo na área da empresa dele e foi lá e fez o seu cadastramento se inscreveu no registro cadastral para que para quando for publicado um edital já estar na condição de cadastrado saúde esta figura que fez um cadastramento anterior fez uma como diz a doutrina habilitação prévia 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 a que? a abertura do edital mas a lei não fala isto doutrina que vai dizer que houve aqui uma habilitação prévia em dado momento fui lá e me cadastrei entreguei toda a documentação na administração pública publicado edital sou cadastrado agora basta entregar proposta comercial mas além dos cadastrados quem mais pode participar? quem mais pode participar? os não cadastrados os não cadastrados aí eu pergunto para você ora se é para cadastrado e para não cadastrado eu posso afirmar que a tomada de preço é para quaisquer interessados não não porque ela coloca um rigor aqui uma formalidade os cadastrados que fizeram cadastramento antes da publicação do edital dentro do prazo legal entregam as propostas os não cadastrados quando da publicação do edital poderão participar desde que se cadastrem desde que façam cadastramento até três dias antes da do recebimento das propostas até o terceiro dia anterior ao recebimento das propostas então ele tem que se cadastrar desde que se cadastre até 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 três dias antes do recebimento das propostas do final do prazo isto é uma condição aí se ele não se cadastrar ele não participa então vamos pegar um exemplo bem tranquilo como está fluindo a matéria a nossa lei vai falar no artigo 21 parágrafo segundo inciso segundo que a tomada de preços ela em certos casos terá um prazo mínimo de divulgação de trinta dias publicado o edital trinta dias para que as empresas entreguem suas propostas aquelas que já forem cadastradas tem trinta dias para entregar os envelopes aquelas que não forem cadastradas elas têm até o vigésimo sétimo dia para fazer o cadastramento e então a partir de agora entregar proposta comercial é o que muda simplesmente dificulta um pouco a vida daquele não cadastrado condiciona a participação dele ao cumprimento de prazo André eu quero anotar não por favor guardem isto aqui que isto aqui vai confundir com a modalidade convite mas eu pergunto para você antes de entrar na modalidade convite nós hoje veremos convite tabela de valores e contratação direta cabe renata tomada de preços para uma licitação internacional cabe quando está lá no artigo lá no artigo lá parágrafo terceiro 23 parágrafo terceiro então ótimo leia para a gente eu não quero que leia o artigo todo não eu quero só que leia quais são os requisitos para utilização de tomada de preços em uma licitação internacional a redação é horrorosa concordo plenamente não sei leia até o final e veja se é só isso não eu não estou falando de convite ainda não não acabou não não você entrou no lugar certo regra geral lendo 23 terceiro para realizar uma licitação internacional qual é a modalidade qualquer que seja o valor em qualquer caso olha o que a lei fala vírgula podendo ser adotada a tomada de preços ou a concorrência podendo ser adotada a tomada de preços dois requisitos então vou colocar aqui tomada de preços para licitação internacional com base no artigo 23 parágrafo terceiro parte final artigo 23 parágrafo terceiro da nossa lei e vai dizer que a tomada de preços não deverá ser utilizada poderá ser utilizada quando primeiro requisito houver quando houver cadastro internacional nacional de fornecedores quando houver cadastro internacional de fornecedores e se não tiver cadastro internacional de fornecedores posso fazer? não o que eu faço? concorrência e qual é o segundo requisito? se estiver no valor da modalidade e se também condicional estiver no valor da tomada de preços que valor é este? vamos lá 23 para obras e serviços de engenharia até 1 milhão e 500 para compras e serviços que não são de engenharia até 650 mil isto nós vamos ver daqui a 15 minutos esperem aí então tomada de preços está aqui na sua prova tranquilaça o maior cuidado que você tem que ter é nisto aqui quem pode participar e além da tomada de preços nós temos na letra G a modalidade convite modalidade convite artigo 22 parágrafo terceiro da nossa lei de licitações e contratos se concorrência tomada de preços e convite são as modalidades que cabem para os mesmos objetos variando de acordo com o valor concorrência para os maiores tomada de preço intermediário convite para os menores valores é para os menores valores nos termos do que dispõe o artigo 23 o convite ele cabe para quais objetos cabe para obras serviços e compras quem não quem ainda não o convite ele você está lendo 22 terceiro comigo e vocês vão ver que a nossa lei vai falar que o convite ele cabe para interessados do ramo pertinente ao objeto e vocês vão passar canetinha amarela interessados do ramo pertinente ao objeto não é em todo o artigo não interessados do ramo pertinente ao objeto é para interessados do ramo pertinente ligado ao objeto em outras palavras aquele cara tem que trabalhar só com aquela matéria 22 parágrafo terceiro 22 quem participa da licitação antes de quem participa quem participa é o décimo item aqui é o convite ele tem um pequeno problema todas as modalidades tem como instrumento convocatório o edital o instrumento convocatório o instrumento convocatório é a carta convite é a carta convite ou simplesmente o convite é a carta convite e olhem o que eu vou dizer que dispensa publicação como assim ela ela não precisa ser publicada se ela não vai ser publicada como é que as pessoas vão saber eu envio eu escolhi as empresas em caminho mas será que só podem ser participantes aqueles escolhidos se for assim vira bandidagem está comprada a licitação não quem mais pode os cadastrados enviei convite nós vamos ver que eu posso enviar convite para quem eu quiser cadastrados ou não do ramo pertinente objeto fora aqueles que receberam convite quem mais pode participar o que eu quero saber é para A B C D E convites enviados só que RST são do ramo são cadastrados e quereriam participar se soubessem como eles vão ter acesso a existência desta licitação o fato o fato de não ter publicação é a mesma coisa de não ter publicidade não se não houver publicação na imprensa oficial vai ficar na repartição lá o extrato do convite com resuminho para que aquele do ramo mande o seu preposto mande o seu empregado todo dia conferir se naquele órgão em que ele está cadastrado há uma modalidade de convite aberta então eu não preciso publicar tenho que dar publicidade ainda que seja uma publicidade restrita a publicidade fica no meu órgão se você quiser saber que vem aqui está à sua disposição eu só não vou botar na imprensa quem participa quem participa tem ônibus hoje não alguém vai de ônibus hoje não vou dar carona para todo mundo hoje fim de aula não calma aí temos ainda muita coisa para falar quem participa desta licitação quem vamos ler quem participa depois nós discutimos isso com calma quem participa se é convite hoje convidados escolhidos escolhidos entre cadastrados ou não a festa é minha eu convido quem eu quiser desde que do ramo pertinente ao objeto mas a lei me impõe um rigor eu tenho que convidar no mínimo três súmula 248 do tribunal de contas da união que vai que vai falar que são três empresas aptas com propostas válidas não basta que eu formalmente encaminhe três convites eu tenho que ter três aceites pois bem convidei alguns e além dos convidados podem participar hoje cadastrados porém não convidados desde que manifestem o interesse até 24 horas antes da abertura dos envelopes o que é manifestar o interesse você já é cadastrado simplesmente apresentar proposta comercial fácil porque a prova vai perguntar isso pra você qual é a modalidade de licitação em que a exigência de que seja atendido o mínimo de três convidados entre cadastrados ou não letra A concorrência B convite C tomada de preço se você marcar tomada de preço por favor vá ficar vendo vale a pena ver de novo ora é isto que é cobrado isto basta saber e pra saber tem que estudar e estudar é assistir aula também porque a aula simplesmente te traz um roteiro estudar é sentar o rabanete rabanete é a almofada que você tem em casa sentar na almofada e ler 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 até ficar enjoado fica enjoado vomita volta a estudar até cansa é na repetição não tem escapatória é na repetição próximo encontro próximo encontro falaremos sobre encerraremos as modalidades quer dizer eu termino o convite falo de valores falo de contratação direta e apresento o que eu quero falar sobre contratos com vocês a seguir cenas do próximo capítulo grande abraço aguardo vocês no facebook aguardo vocês nos e-mails por favor se estiverem online e me encontrarem online podem falar André tudo bem você está aí e não desliga na minha cara não bom descanso para todos bom final de semana bons estudos e não desliga e não desliga O que é isso?